Queridos amigos e irmãos, continuando a leitura e a reflexão sobre as conclusões do sínodo dos bispos que aconteceu em outubro, enfrentando todas as questões que se referem à família, os padres sinodais lembraram uma questão muito sofrida, importante, que as famílias estão vivenciando. Algumas famílias vivem a experiência de ter no seu seio pessoas com orientação homossexual. A tal propósito, os padres se interrogaram sobre qual devia ser a atenção pastoral oportuna perante essa situação, tendo presente o que a Igreja ensina. Não existe nenhum fundamento para equiparar ou estabelecer analogias, mesmo remotas, entre as uniões homossexuais e o plano de Deus sobre o matrimônio e a família. E, do mesmo modo, os homens e as mulheres com tendências homossexuais devem ser acolhidos com respeito e delicadeza. É absolutamente inaceitável que os pastores da Igreja recebam pressões nesta matéria e que os organismos internacionais condicionem as ajudas financeiras aos países pobres à introdução de leis que instituam o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Não é difícil constatar o difundir-se de uma mentalidade que reduz a geração da vida a uma variável da projetação individual ou de casal. Os fatores de ordem econômica têm um peso, por vezes determinante, contribuindo para a forte quebra da natalidade, que enfraquece o tecido social, compromete a relação entre as gerações e torna mais incerto o olhar para o futuro. A abertura à vida é exigência intrínseca do amor conjugal. Nesta luz, a Igreja apoia as famílias que acolhem, educam e circundam de afeto os filhos diversamente hábeis. Também neste âmbito é necessário partir da escuta das pessoas e da razão da beleza e da verdade de uma abertura incondicional à vida como algo de que o amor humano precisa para vivê-lo em plenitude. É sobre esta base que pode assentar um adequado ensinamento sobre os métodos naturais para a procriação responsável. Isso ajuda a viver de forma harmoniosa e consciente a comunhão entre os cônjuges. em todas as suas dimensões, inclusive na responsabilidade geradora. E é necessário redescobrir a mensagem da encíclica Humana e Vitae de Paulo VI, que sublinha a necessidade de respeitar a dignidade da pessoa na avaliação moral dos métodos de regulação da natalidade. A adoção de crianças, órfãos e abandonadas, acolhidas como próprios filhos, é uma forma específica de apostolado familiar, várias vezes lembrada e encorajada pelo magistério. A escolha da adoção e da entrega exprime uma especial fecundidade da experiência conjugal, não só quando esta é marcada pela esterilidade. Essa escolha é sinal eloquente do amor familiar, ocasião para testemunhar a própria fé e restituir dignidade filial a quem dela foi privado. Deve-se ajudar a viver a afetividade, inclusive na ligação conjugal, como um caminho de maturação no cada vez mais profundo acolhimento do outro e numa doação cada vez mais plena. Neste sentido, há que insistir sobre a necessidade de oferecer caminhos formativos que alimentem a vida conjugal e sobre a importância de um laicado que ofereça um acompanhamento feito de testemunho vivo. É de grande ajuda o exemplo de um amor fiel e profundo, feito de ternura e respeito, capaz de crescer no tempo e que no seu concreto abrir-se à geração da vida faz a experiência de um mistério que nos transcende. Um dos desafios fundamentais que hoje se põe às famílias é certamente o da educação, que se torna mais exigente e complexa pela realidade cultural atual e pela grande influência dos mídia. Devem ser tidas na devida conta as exigências e as expectativas das famílias que são capazes de ser, na vida cotidiana, lugares de crescimento, de concreta e essencial transmissão das virtudes que dão forma à existência. Isso significa que os pais podem acolher livremente o tipo de educação a dar aos filhos, segundo as suas convicções. E a igreja desempenha um papel precioso de apoio às famílias partindo da iniciação cristã através de comunidades acolhedoras. É necessário, mais do que ontem, tanto nas situações complexas como nas ordinárias, que as comunidades apoiam os pais no seu empenho educativo, acompanhando as crianças, os adolescentes, os jovens no seu crescimento através de caminhos personalizados, capazes de introduzi-los no sentido pleno da vida e de provocar escolhas e responsabilidades vividas à luz do Evangelho. O sínodo termina fazendo uma referência à Maria. Ela, na sua ternura, misericórdia e sensibilidade materna, pode saciar a fome de humanidade e de vida para o que a invoca nas famílias e o povo cristão. A pastoral e uma devoção mariana são um ponto de partida oportuno para anunciar o Evangelho da família. As reflexões propostas pelo sínodo, fruto de todo um grande trabalho realizado com grande liberdade, num estilo de recíproca escuta, procuram lançar questões, indicar perspectivas que devem ser agora amadurecidas, definidas na reflexão de cada diocese, neste ano, antes do sínodo, da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que é prevista para outubro deste ano. E assim, a contribuição de cada igreja é muito importante para que os padres sinodais possam tomar as devidas decisões para orientar a caminhada da família na igreja e no mundo. De nossa parte, o compromisso de acompanhar com a oração, de discutir estes problemas nas comunidades, nas dioceses, de contribuir para entender qual é a vontade do Senhor sobre isso. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.